sejam bem-vindos ao canal viagens e curiosidades com anel e pri olá pessoal salve salve a todos vocês que estamos assistindo e hoje nós estamos na França então vem com a gente bom dia bom dia bom dia bom dia e estamos aqui na França já descarregamos o primeiro cliente né Ariel já temos o segundo mas é como sempre perto de bordel ou de bordel é um trânsito pessoal dá para vocês perceberem que a gente está andando bem devagarinho eu vou virar a câmera para vocês e o caminhão é alto dá para ver ali os carros né do lado do meu lado aqui mas vira lá mostra para o pessoal como é que é amanhecendo dia e já com trânsito pessoal indo trabalhar né Ariel é bom trabalhar é bom ganhar dinheiro é bom trânsito eu não consigo muito entender as grandes cidades os horários de trabalho porque o pessoal deve chegar sempre atrasado não sei não entendo porque é vários horários né desde as seis da manhã já começa a ter trânsito vai até perto do meio-dia e corre durante o dia ainda um pouco depois no final do dia de novo vai até 10 11 da noite dependendo da cidade um trânsito e veja bem tem o pessoal que vai trabalhar e tem também aquele pessoal que vai levar os filhos para a escola então às vezes é sair de casa um pouquinho antes né para aproveitar e levar os miúdos para a escola também tem isso por isso que o horário é um pouquinho confuso pois é tanto trânsito de forma pois é a gente vai ter que enfrentar esse trânsito ainda não estamos no anel viário de bordô estamos na nacional 89 né Ariel 86 89 89 e já está esse trânsito imagine o anel viário está tudo paradinho 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 e não tem alternativa esse é o problema mais grave né não ter alternativa mas quem trabalha sozinho né Ariel dá para fazer um corte de 45 minutos às vezes já ajuda é não é mesmo sim ajuda bastante ou três horinhas dependendo a situação também dá para fazer um corte de três horas aí é melhor se a pessoa dá para fazer aí um corte não o problema também muitas vezes é a pessoa acaba não fazendo porque precisa chegar no x horário daí pensa assim se eu fizer três horas aqui eu vou atrasar a descarga só que no trânsito às vezes demora também mais do que isso mas por exemplo se tiver muito tempo né a marcação para descarga tiver compensa bastante economiza combustível e estresse né porque trânsito por mais que você esteja tranquilo tal chega um ponto começa a cansar já começa a estressar exatamente e o horário vai embora né amplitude e aqui nós vamos de passito vamos agora chegando em bordéis pegar em bordô pegar para Toulouse a nossa segunda descarga vai ser em Toulouse hoje o dia promete como dá para vocês verem o céu está limpo o sol está chegando um pouquinho tímido e agora que horas são Ariel? agora são oito e vinte oito e meia oito e meia da manhã aqui na França é detalhe a Pri falou que estava amanhecendo o dia porque nessa altura começa a amanhecer mais tarde e escurece mais cedo né então por isso também que faz pouco que o sol começou a aparecer são poucas horas né de sol durante o dia é bem diferente do verão começa bem assim cedinho o sol já vem com toda a força quanto mais ao norte e dez horas da noite ainda está dia né Ariel quando é verão exatamente nós pegamos uma vez na Suécia que nós fomos para a Suécia e estava praticamente não teve noite era quase meia noite e estava claro por isso tem o sol da meia noite né dependendo do lugar da região tem o sol da meia noite porque não escurece é muito pouquinho né muita pouquinho a noite daí faz confusão na cabeça viu faz confusão você olha no relógio dez, onze meia noite você olha para o céu o céu está claro ainda assim meu tem alguma coisa errada aí é é é cabuloso é cabuloso bem louco é doido é doido e vamos vamos devagarinho aqui ó ainda bem que está andando e qual a temperatura lá fora Ariel está em cinco graus cinco graus está fresquinho mas é capaz agora que o sol esquente um pouquinho né a temperatura provavelmente vai subir um bocadinho mas não está ventando mas a impressão é de mais baixo eu estive lá fora né para ir descarregar sente mais frio porque lá em cima a gente estava na Polônia que estava na Polônia não na Alemanha que estávamos a quatro graus e eu não estava sentindo tanto frio quanto cá embaixo né sim e chegamos aqui no Anel Viário está melhor do que eu imaginava achei que que poderia estar tudo parado mesmo literalmente parado mas não está andando né Ariel está andando devagarinho vai indo pois é um pouquinho do tranço para vocês ninguém gosta de trânsito ninguém merece isso aqui isso aqui isso aqui é para acabar com a paciência de qualquer pessoa já no início do dia né já pegar trânsito ui 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 não é à toa que você chega muitas vezes no estabelecimento em algum lugar para tratar com com as pessoas e as pessoas estão ali mal dispostas se tratam mal já desde cedo já começou mal o dia né então por isso a pessoa já está mal disposta isso a pessoa já está mal disposta Tchau, tchau. E aí 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 Pessoal o primeiro cliente foi assim, ó foi bem rapidinho a descada o segundo, gente custou um bocado demorou, encostamos no cais e nada de descarregar é no passo da tartaruga nós tínhamos horário a conta pra chegar na Espanha na base o caminhão passando e tínhamos o horário a conta pra chegar e foi passando, foi passando não conseguimos ir pra Espanha tivemos que parar aqui na França no meio do caminho pois é, pra fazer a nossa pausa de nove horas para depois seguir para a Espanha e é isso aí, pessoal às vezes acontece essas coisas, né? pois é, agora vamos fazer as nossas nove horinhas e depois seguimos para Vila Amália, para a Espanha para daí vamos lá ver o que vai cadar pra gente tomara que seja mais uma viagem pra cima pra Alemanha é, exatamente chegar ali, carregar e subir, não perder tempo mas é isso aí, pessoal o finalzinho desse vídeo temos mesmo que finalizar o dia já foi já está frio está ventando nós temos que fazer a nossa pausa vamos descansar um bocadinho e é isso aí nesse finalzinho dá pra você se inscrever no canal se você não for inscrito não esquecer dá o seu like também de compartilhar nas redes sociais não esquecer também de ser notificado acionando o seu sininho exatamente isso é bem importante, pessoal porque assim todas as vezes que nós postarmos novos vídeos o YouTube vai enviar pra você exatamente e também manda lá uma mensagem interagindo com a gente dizendo como é que está o seu dia aí onde você está assistindo está frio ou está calor? aqui está frio e está ventando bastante o inverno está chegando olha, com força então, até o próximo vídeo Deus abençoe vocês beijinho tchau, tchau